Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês a nova atualização aqui do PK-XD. Não trago... eu acho que esse é o primeiro vídeo, se eu não me engano, é o primeiro vídeo aqui no canal, né? Mostrando o PK-XD. E aqui, mostrando eu jogando no PK-XD. E aqui, gente, já estou olhando aqui esse caldeirão, que eu já vou ver. E ele pula, é como se fosse um... um pula-pula. Pronto, não chega de pular. Vou mostrar pra vocês agora esse local aí. Eu fiquei curiosa de saber o que tem dentro. Então já vou logo aqui entrar e mostrar pra vocês o que tem aqui dentro desse local aqui. Tá decorado. Bastante decorado. Com bastante decoração, né, do Halloween. Nossa, tem esse quadro aí. Ai, gente, eu tô mostrando aqui pra vocês esse maior nuvem no PK-XD, gente. Olha. Não joga com muita frequência, não. Mas eu resolvi mostrar pra vocês também a nova atualização, assim como eu nem... não sabia, né, na verdade. Ai, então eu resolvi gravar pra vocês também, pra mostrar pra vocês também. E aqui já tem, né, esse... essa roupa aí, essa fantasia, que eu já... eu achei que ficou bem legal aqui. Ficou bem legal. Vou mostrar aqui também outras coisas pra vocês. Tem essas comidinhas aí que você pode tá colocando. Fazendo misturinhas. Ô, gente. Eu não sei, eu não consigo muito controlar a câmera, não. Mas eu acho que dá pra vocês tá enxergando aí, né? Ai, gente, é só colocar ali no... no... no caldeirão. Que vira uma porçãozinha. Ai, vira uma porçãozinha de cá. Tem esse negócio aqui, você pode tá fazendo as receitas. E peguei esse... Olha só, gente. Que eu virei. Que negócio... feio. Eu não gostei desse, não. Achei muito feio. Essa fantasia é muito feia. E agora... Que feio. Mas é assim mesmo, né? Vai ser assustador mesmo. Pra... Pra entrar no clima do Halloween, gente. Ai, eu vou mostrar pra vocês outros locais aí. Que eu acelerei bastante. Depois, é... A porção... A cada, né? Você vira... Sua roupinha normal, como você era antes. Ai, agora eu tô mostrando pra vocês aí tudo que tem dentro dessa casa aí. Ai, agora eu vou gostar... Uai! Ai, virei Frankenstein. Eu virei a mulher do Frankenstein agora. Mas ficou legal, eu gostei. Cubinho não até com a minha fantasia. Gostei. Agora eu vim pro lado de cá, vou mostrar pra vocês onde eu andar de cima. O que será que tem aqui no andar de cima? Tem essa sala... Ai, tem muita coisa não. Aqui... Tem outro caldeirão. Aqui é outra cozinha, né? E eu futugo tudo. Eu futugo tudo, eu quero saber o que tem. Pra mim, poder entrar ali, mas... Não sei se pode, quer dizer, eu não consegui. Mas eu acho que não pode entrar ali. Tem o banheiro, o chuveiro que sai com a radiação. Pronto, já mostrei aqui em cima. Agora eu vou sair, gente, da casa. E quando eu sair, a fantasia fica lá. Não me diga! Problema não. Então vamos comer pra uma fantasia mesmo que eu já tenho. E aí, mostrei bem rapidinho aí o que tem. De novo aqui no Toca Life. As decorações novas. Uh, Toca Life aqui, gente. Do PKXD. Aí, mostrei tudo aí. Mas se vocês quiserem que eu faça outro vídeo, gente. Com algum... Mostrando mais detalhes. Tô eu aqui tentando, aqui subindo. Eu vou morrer! Vai não! E cair como sempre, como uma boa nuvem que sou. E lá vou eu tentar novamente. Porque eu sou brasileira e brasileira não desiste nunca. Então é isso, gente. Vou agora tentar. É, eu vi que tem um joguinho, né? Você sobe em jogo, não. É, não sei. Você sobe aí. Só que eu tava tentando, tentando, tentando. Tentei muito, gente. Eu não consegui. Porque eu já falei pra vocês. Eu sou... Aí eu... Tentando, tentando. É, eu sei que brasileira não desiste. Mas dessa vez eu desisti. Porque foi muitas tentativas. Senão, eu ia ficar aqui. O vídeo ia ficar imenso e eu não conseguia. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeo, o PKXD é só comentar aqui embaixo, tá bom? Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!